Desce do carro, desce do carro. Calma, 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 eu sou o chefe, eu quero pagar o seu chefe. Mão pra cima. Desce, 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 desce. Mão pra cima. Levanta a mão, levanta a mão. Tranquilo, tranquilo. Fica dando mole por ai não, menino. Tá meio perigoso a cidade. Mesmo com a cidade de Shadekane. Tu de novo? Caralho, você tá me perseguindo, caralho. Tu de novo, cara. Porra, não foi eu que te chamei não, mano. Mano, eu tô fazendo entrega de meta, porra. Caminho por aqui, só que os prêmios tá ali, daí eu tive que cancelar uma missão ali. Caralho, como que você tá conseguindo entregar com esse monte de policial aí, mano? Ah, eu vou entregando, né, filho? E se a polícia te pega aí, o que que você tá fazendo? Jogando fora? Mas pega não, porra, pega não. Caralho. Caralho, esse molotão aí é só voltar pra correr, filho. Pô, mas aquele Bugatti lá de 7 milhões, você tá ficando doido, hein? Ô, co... O cara tá com os Bugatti de... Bolhão de vender metafetamina, ó. Como é que é, barato? Falou, falou. Falou, falou. Bolhão de vender meta, cara, aí que tipo, os bandidos estão cobrando muito caro pra você processar na favela, vocês te pegar, pô. Não, pode que eu tenho que pagar o dinheiro lá o cara ainda, tem que pagar 5 mil a ele, velho. O cara da favela lá. Eu tenho que ir lá, né, falar com ele. Você não tem esse dinheiro, não? Tem, tem, bô. Tá com dinheiro aqui. Tem que ir lá pagar ele. Ah, tá. Senão eu tinha arrumado aí. Não, tá em dieta, tranquilo aqui. Deixa eu até ver se ele tá lá, né? Ó, tu entrega aonde que tu fazia de meta? Aonde? Dependendo, posso ver se tem alguém lá e te passa a calma. Não, não, já, já vendi tudo já. Só tem que pagar o chefe lá, tá ligado? Por ter usado processador. Ah, entendi. Beleza. Se quiser comprar uma arma baratinho aí de tudo, uma doze baratinha de tudo, alguma coisa aí. Só falar com nós. Beleza, beleza, velho. Tranquilos. Vai, viu aí. Falou. Cara, já começou o vídeo aqui do nada, né? Nem falei porra nenhuma. Os caras não iam chegar ali. É, mano. A gente tem que ir lá na favela pagar o cara, tio. Cinco mil pila, né? Caralho, eu tô falando com um cara de uma favela, outro de outra favela. Esse vai dar uma merda ainda. Mas eu não tenho o que fazer, mano. Um processo. Outro lava, o que que eu vou fazer? Esse aqui, ó. Do TBS. Tem que ir lá. Bom, é importante a gente ter... Garantia de duas gangues já, fi. Duas gangues já falou que é só chamar eles, tá ligado? Mas vocês não podem saber. Que eu tô com o look duas gangues, tá ligado? Do nada, assim. Mas... É roleplay. O cara vai ter que descobrir no jogo. Não pode ficar vendo o vídeo. E depois... Fazer as paradas, tá ligado? Então vai ser um pouco difícil adivinhar que tá falando com duas gangues. Mas não tem o que fazer, mano. Um processo a porra do negócio. E outro lava, tá ligado? Então... Tem que ter dois... Dois contatos, velho. Só que eu não peguei o número desse cara aqui, tá ligado? Que tem que dar pra ele, porque eu tô lavando dinheiro lá, né? Cara, parece que eu vou vestir aqui na favela, mano. Vou passar lá buzinando, tá ligado? Se tiver alguém... A gente apaga logo, senão... Não tem o que fazer, mano. Porra, tem o cara ali. Tá, porra. A polícia. Vamos pra cabeça, cidadão. Desce do carro, desce do carro. Desce do carro, cidadão. Desce do carro, cidadão. Tranquilo, tranquilo. Porra, já... Que que é isso, mano? Meu Deus do céu, cara. Que que é isso, hein? Tá tranquilo, tá tranquilo aqui. Não tem nada de ferrado, não. O que o senhor tá fazendo aqui? O que o senhor tá fazendo aqui? É, porque eu tenho que passar por aqui. Meu exe marcou por aqui. Então, vai embora que você... Eita, cuidado. Oi, que se tirotei? Não, pode sair, pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Que isso, mano? Tá tendo operação aqui, mano. Vai, 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 sai. Vai, carro. Meu Deus, mano. Tá tendo operação aqui, mano. Operação da favela ali, velho. Um bazar daqui, tio. Cê é louco. Cara, tá mal pipoca ali. Polícia Federal e os cara lá da gangue que ia pagar, mano, agora. Nossa, velho. Que louco, velho. Eu não vou pra lá, não. Deixa lá. Tem nem arma, não sou da gangue. Que se dane. Eu sou um cara que tem que pagar eles lá depois. Rapaz, o Pipoca tá comendo lá, hein. Caralho, é Polícia Federal, mano. Que céu, louco. Caralho, que susto, mano. Eu dei desculpinha do Waze ali. Pô, o Waze tá mandando passar por aqui. O cara acha que era de gangue. Tá vendo a porra de um carro desse aqui todo escuro, velho. Qualquer um acha que é de gangue, velho. Caralho. Aí, então, deixa quieto, tá ligado? Agora, o que a gente pode ir fazendo, mano? A gente tem que fazer mais dinheiro, correto? Mas, o que eu tô pensando? A gente tirar porte de arma. Que que tal, hein? Porte de arma. A gente tem que ter porte de arma. O cara falou que era aqui, né, o forte zancudo. Então, a gente vai dar dois cliques aqui. Não, vamos dar dois cliques não. Porque ele falou que é 30 mil o teu porte. Então, a gente vai dar dois cliques aqui pra gente pegar o dinheiro ali. Mais perto, ligado? Não vou ficar levando dinheiro na mão, né? Eu vou dar esse mole. A gente para naquele local. Saca, né, os... Os 30 mil, né? Que o cara falou que é. A gente vai ficar com 153 mil ali. Mas, tá bom, né? Porque, tipo... Ah, mas tem também a parada da arma, né, mano? A arma é 40 mil, a arma legal, mano. Porra, aí... Fode com tudo, né, velho. E vai cair minha internet. Por quê? Por quê? Está começando a chover. E eu já vou ficar perto de uma garagem o mais rápido possível, mano. Acho que nem dá tempo, quer ver? Já caiu minha internet. Só tô falando com vocês com... Com um delay do jogo pra um servidor. Não vai entender essa porra. Minha internet cai do nada. Só por começar a chover, mano. É... Tem medo de água, essa porra. Uma rapaziada voltando aqui, cara. É, até que dessa vez a internet não caiu, né? Milagre. Milagres. Então... Vamos estar deixando nosso carrinho aqui. Bem paradinho. Ah, aqui também dá pra comprar arma, mano. Vamos ver o preço da arma aqui. Deixa eu ver. Porra. Que travação do caralho. Vamos ver quanto que tá aqui. Bola da arma. Pistola. Quarenta mil com quarenta munição, mano. Não. Quarenta mil e a munição é quarenta cada uma. Então, cara. Eu acho que vale a pena a gente pegar. Porque a gente pode ficar andando com essa arma pra lá e pra cá, tá ligado? Então acho que é melhor a gente pegar logo essa porra. Mesmo assim a gente vai ficar com cem mil no banco, velho. Então tá tranquilo. Fora ainda que a gente tem a parceria lá pro pessoal, né? Do ADA e do TBS. Vamos aqui retirar. Trinta mil. Aí. Trinta mil a gente já retirou, tá ligado? Bora lá tirar nosso forte de ar. Tem que ir lá no forte zancudo. Não sei como é que é essa parada de tirar a porta. Não sei se é só ir lá e pegar ou se a gente tem que fazer alguma prova de tiro, velho. Vamos ver o que que tem lá. Agora a gente tem que marcar o local, que é aqui. Nossa, a gente vai ter que dar um voltão, velho. Será que não dá pra passar ali não, velho? Por nada não, tio. Vou passar por ali. Acho que ali dá pra passar também, velho. Porra, tem uma porra de uma ponte indo pra lá, velho. Porra, não vai dar. Vou passar por aqui, vamos ver o que que vai dar, hein. Olha, pessoal do forte zancudo, encheu de bala não, tio. É, acho que deu sim, deu de boa. Dá pra vir por aqui, pela pontezinha. E agora, lá dentro do galpão. Eu ia entrar no galpão, tem que ser por aqui. Eu não vim muito por esse lado aqui, não, cara. Eu te falo a verdade, eu não joguei muito história do GTA, não, velho. Caralho, tem um tanque ali andando do nada, né. Deixa quieto. Tá aqui dentro aqui. Deixa nosso carrinho aqui, né. Tem um cara ali, mano. Será que é com ele? E aí, tranquilo, mano. Te dá um papo aí. Eu tô querendo tirar uma licença aí pra cortar uma pistola, tá ligado? Se é você mesmo que eu tenho que falar, mano. Tranquilo. Vou falar com ele aqui. Obter porte de arma. Pronto. Porte de arma adquirido com sucesso. Aí sim, é só falar com o cara ali. Sei que a gente ganha alguma coisa? Não, não sei com o inventário não, mas... Deixa eu ver a identidade. Identidade... Pra nós não mostra nada. Talvez pra polícia, quando ela for verificar, ela vai ver que eu tenho porte de arma, tá ligado? É, agora sim. Agora a gente tem que ir lá na loja e comprar aquela porra daquela arma, velho. Que tá custando... Quarenta mil, mano. Quarenta mil. Pô, será que eu não posso comprar aquela ultra pistola, velho? Que? Veículo... Desveículos Blacklist, mano? Como assim, meu veículo que entrou na Blacklist, velho? Você tá ficando louco, tio? Você tá ficando louco, tio? Vaza daqui, vaza daqui. Por que eu não vi que ele entrou na Blacklist, mano? Você tá ficando louco? Vou levar essa porra desse lugar aqui, velho. Olha os caras do exército aqui. Ah, se fosse fazer alguma coisa, eu tinha feito. E eu, hein? Veículo que eu não tô na Blacklist. Olha os caras, mano. A gente não fez porra nenhuma de errado, né? Olha lá que tem que comprar a parada. Deixa eu... Deixa o nosso carro aqui. Deixa eu desdrancar, não tem ninguém aqui, mano. Mas é tudo pelo lance, tudo legal. Ó, vou comprar aquela pistola cara pra porra, né? Quarenta mil. Ela tá certinha. Aí a gente compra mais balinha. Aí a gente vai poder andar armado pela cidade, tudo tranquilo. Vamos aqui, retirar. Quarenta... Quarenta e... Quarenta e três mil, meu. Quarenta e... Quarenta e cinco mil. Vamos lá. Retiramos aqui. Quarenta e cinco mil. A gente tá indo com cento e oito mil, velho. Cento e oito mil. Beleza. Agora a gente vai ter que juntar muito dinheiro, hein? Pra pegar aquela porra daquela casa, hein? Mas... A gente já tem um carro, né? Só que pegar um motão. O motão tem duzentos e pouco, velho. Comprar pistola. Quantidade de munição. Pegar cinquenta, né? A gente nem chega a usar isso tudo direito, mas vamos pegar cinquenta. Pronto. Já tá armado. Licenciado. Tá ligado? Já tá armado e licenciado. Então a gente tá tranquilo, velho. Dando uma pistola ali na cintura. E licenciado ainda. Agora, o que que a gente pode tá fazendo? Ah, é. Tem que mostrar uma coisa pra vocês também. Já fui na academia. Já recuperei lá o inventário. Já tá cento e sessenta de novo. Pode até duzentos e porrada, mas tá bom. Cento e sessenta por enquanto pra nós. Pra gente ganhar mais dinheiro, o que que a gente vai ter que fazer? Adivinha o que a gente vai ter que fazer? Pegar droga, mano. Não tem outra escolha. Não cê tem outra escolha, não sei fazer isso, mano. Pra ganhar muito money, cê tem que ter muita droga. E é pertinho de nós, né. Aqui é a meta. Não, é essa aqui. Essa aqui é a meta, né. Deixa eu dar uma conferida. Essa azul aqui é o que? Campo de cocaína. Campo de meta. É aqui, ó. Então vamos marcar aqui e vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos pegar essa porra. Tomara que não dê treta e a gente perca essa porra dessa arma de novo, velho. Que o diazinho desgramado foi aquele lá, velho. Porra, só coisa errada aconteceu, mano. Perdemos a porra da fuga da polícia, fui preso. Depois os caras roubaram todo o nosso dinheiro. Porra, quase que fui roubado ali, roubaram o meu carro, quase. Caralho, que semaninha desgramada, mano. Cê é louco. Vamos aqui. Aqui a gente tem que tá entrando pra poder pegar a mais metinha pra nós, né, velho. Eu tô gravando, cara, na segunda-feira, na segunda-feira. E eu não vi resultado dos dois vídeos que eu soltei na quinta. Pra saber como é que ficou. Um vídeo com muita ação, lógico, né. Porque eu tava pegando meta lá. Mas pra gente que quer ganhar dinheiro tem que fazer isso aqui, mano. A gente tem que pegar meta, tem que pegar meta, vender, tá ligado? Não tem outra escapatória. E ficar jogando em off, mano, porra. E aí, ó. E aí, a polícia aí, como que a gente fica? Não tá. Tem ninguém ali, tá ligado? Mas e aí, eu vou acreditar que não tem ninguém ali? Vai que tem alguém lá dentro daquela porra lá, camperando. Aí quebrou todo o esquema de novo. Puta que pariu, mano. Aí quebra nóis, velho. Bom, a gente não está errado, tá ligado? Então vamos dar uma olhada lá por dentro, como que é. Vamos entrar. Entrar, sair, a gente pode fazer isso. Nada errado, já tá armado, licenciado, tá ligado? Vamos ver se a polícia deixou aqui. Mas eles podem tá bem camuflados, tá ligado? Então, eu não vou me arriscar. Eu só vou passar aqui por passar, velho. Vamos dar uma olhada. Veja ninguém. Veja ninguém aqui. É, mano, eu não vou me arriscar aqui não, velho. Se tiver esses caras camperando aqui, só esperando eu pegar a droga e sair. É ruim, hein? E eu não vou me arriscar, tchau. Babou, vou ter que fazer outra coisa, mano. Outra coisa pra poder ganhar um money, velho. Eu tô pensando em fazer uma coisa legal. Só pra quebrar o nosso ritmozinho de só coisa ilegal, tá ligado? Só pra gente se entrosar com outras pessoas. E o que eu tô pensando em fazer? Virar Uber, mano. Por que Uber? Ninguém, cara. Ninguém quer tá virando Uber nessa cidade e tá toda hora alguém pedindo Uber, mano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vira Uber, mas não é Uber qualquer. É cada quilômetro mil pila, mano. É assim, tipo, quer entrar no meu carrinho ou palhinha sinistrinho? É mil quanto por quilômetro, mano. É mil quanto por quilômetro, simples assim. Achou ruim, meu irmão? Vai tomar bala que eu tô com a arma aqui na cinturinha. Vai ter que pagar de qualquer jeito. Você tem que perguntar quanto que é antes de terminar a parada. Pra você discutir se você vai ou não. Depois que você chega no local, você tem que pagar. Deixa eu ter que dar meia volta aqui. Calma aí, Tratorzão. Calma aí, mano. A gente tem que ir ali em cima, tá ligado? Tá, quando tiver chegando lá no local, eu volto com vocês. Vamos cair naquele ponto de novo, né? De lá dentro que eu voltar o cara já roubou nosso carro. Vamos trancar aqui. Vamos trancar o veículo. Vamos lá dentro pegar o trampo de Uber, cara. Vamos ver se tem alguém chamando no Uber. Que caralho essa porra desse carrinho toda hora tá aqui, mano? Que que essa porra tem que ficar aqui dentro? Vamos pegar aqui Uber, mano. Viramos Uber. Vamos cancelar essa missão. Agora sim, uma vez a cidade aí tá precisando de Uber. Tem uma policial do que é tudo, nossa porra. Tá aí, Uber 24 horas. Uber mais caro do mundo. Ô porra, a gente tá morrendo ali, mano. Caralho, tem que comer alguma coisa, mano. Rápido, rápido, rápido. Porta-malas, tio. O cara não sabia de porta-malas, não, mano. Você tranca o carro. Vamos ver um lugar mais perto aqui pra gente tá arrangando. Aqui atrás, aqui. Bora lá. A gente tá perdendo vida por causa da água, mano. É a sede. É a sede que tá matando nós. Será que a operação lá na favela já acabou, mano? Antes de acabar o vídeo a gente vai dar uma passada lá, velho. Talvez já tenha acabado, tá ligado? Eu tenho que ir lá pagar o cara, mano. O que que eu tô vendo aqui no banco, mano? Eu quero é... Comida, água. Cadê? Agora eu posso comprar o que eu quiser, mano. Coca-Cola. Vou pegar umas três, só pra acabar com essa sede da porra aí. Coca-Cola. Parece que eu tô comprando Coca-Cola na Venezuela, porra. Quarenta conto, mano. Você tá ficando louco a limonada tirar mais, velho. E aí, agora sim, mano. Vamos comprar bastante aqui agora. Tá com bastante dinheirinho. Já tá ali, aí. Tem que comer é taco, mano. Come o taco aqui, tio. Achei que alguém ia pedir Uber, tá ligado? Mas ninguém até agora tá pedindo, velho. Vamos tá passada naquela favela. Vamos ver o que que tá tendo lá ainda, mano. A gente tem que pagar o cara, né? Então vamos lá naquela porra. Tá perto daqui, tá 2.5km de lá. O gajinho já tá com porte, já tá com tudo tranquilo. Tá bom. Mais um cortezinho. Assim que eu estiver chegando lá, eu volto. Vamos dar uma olhada aqui de longe. Será que tem polícia lá ainda? Parece que tá tranquilo, hein. De longe eu não tô ouvindo nada. Não vejo o carro da polícia. A mãe tá lá pela frente, mano. Vamos ver lá na frente o que que tem, velho. Aqui tá tudo fechado as messearias ainda. Sei lá, hein. Aqui é só tentar tá tranquilo. Vejo ninguém. É, mano. Acho que tá tranquilo aqui, hein. Vamos aqui pegar aqui o dinheiro do cara, mano. Foi mal aí, foi mal aí, mano. Não vi você, caralho. Vamos pegar aqui o dinheiro do cara pra completar, mano. 2.200, velho. Mais 2. E... 700 e alguma coisa. 714. Retirar 2, 714. Vai dar 5 pau. Que é bom na matemática, né, mano. Já provei pra vocês isso, tá ligado? Já... Já ganhei olimpíadas de matemática e pá. Mas a matemática que hoje em dia eu só uso pra isso, tá ligado? Pra saber do meu dinheiro, mano. Vão a entrada lá, velho. Já vou mandar um papo ali no ilegal, né. Ó, ganhei salário, mano. Nossa, olha isso. Primeira vez ganhei um salário. Que legal. Já mandei ele já, tá ligado? Pra o cara não... Não meter bala em nós, velho. Opa! E aí, mano? Tranquilo? Desce do carro, mano. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Calma, calma, calma. Eu sou o chefe. Eu quero pagar o seu chefe. Seu chefe. Desce, 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 desce. Mão pra cima. Levanta a mão. Levanta a mão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só que eu tenho que pagar o seu chefe. Eu tô vendo aí pra pagar ele. Quê? Você vem armado pra cá, velho? Não, então. Mas isso aí é arma legal, tá ligado? Eu tenho que pagar ele. Eu tenho que dar 5 mil a ele, velho. Tá. Levanta e vai lá pra calçada, vai. Levanta e vai lá pra calçada. Aquele lado. Tranquilo, tranquilo. Aqui na calçada? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, isso aí vai dar merda, mano. Meu Deus, tem que pagar o cara, velho. Porra, não vou perder esse dinheiro todo, não. É porque ele anotou no caderninho meu nome aí que eu tenho que pagar ele, velho. Tá. Como que é teu nome? É Tonhão. Pode falar com ele, Tonhão. Ele falou que... Eu falei com o chefe de vocês, cara. Ele falou comigo que era pra me voltar aí pra pagar ele. É que eu usei o processador aí, tá ligado? Ah, entendeu? Você já fez bastante dinheiro? Sim, sim. Ele falou quanto que eu tinha que pagar ele. É cinco mil. Tá. Passa aqui pra mim. Aí é o dinheiro aí. Tá, você não tem nenhuma droga aí não, né? Não, não tem não. Eu vim mesmo pagar ele aí, mano. Eu dei minha palavra aí com ele pra voltar aí, né? Pra pagar ele. Tá bom, então. Vai lá. Qualquer coisa fala que você falou com o Zoid. Sim, sim. É o Zoid. Exatamente. É porque eu tenho uma mente meio ruim aí. Tá louco. É, mano. Quase que a gente perde aí, velho. Onde tá meu carro, mano? Ah, tá ali. É, rapaz. Caralho, velho. Quase que a gente perde, velho. Caralho, esqueci o nome do cara do nada, mano. É, mas a gente já cumpriu aí o que a gente ia fazer, tá ligado? A gente lavou. A gente pagou o cara ali, velho. O chefe. Cinco mil. Então tá aí, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar que a gente ia morrer nessa porra. Ia perder toda a arma ali que a gente tinha gastado lá. A porra do porte. Mas tá tranquilo. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.